Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez de Shingeki no Kyojin, mas por que eu tô raspando muito essas últimas páginas? Por que eu não quero me desligar? Mentira, ou verdade, não sei. De qualquer maneira, eu senti que existia um assunto, um tema muito levantado nessas seis últimas páginas extras do mangá de Shingeki, que é as finais, finais mesmo, que mudaram o tom da finalização e deixaram uma ponta pra muita gente teorizar uma possível continuação, uma continuação com uma nova geração, um novo universo, e eu dei uma opinião muito breve sobre isso, e eu mudei um pouquinho de ideia por causa de vocês, inclusive, então muito obrigada a quem comenta em todos os vídeos, e aqui eu tô pra falar, vai ter continuação? Será que é provável, se tiver, como isso seria, de acordo com as regras que foram criadas nesse universo, ou de acordo com as regras que foram destruídas com essa finalização? Vamos comentar sobre isso, o vídeo, obviamente, tem spoilers, e terça-feira a gente volta com vídeos de outros assuntos novamente. E se você quiser me deixar muito feliz e se vestir muito bem, eu tenho uma coleção exclusiva de estampas de animes, como a que eu estou usando de Levi Ackerman, tem outras de Shingeki em loja.com.br barra gabitrasxavier, e tem de vários outros mangás, animes, inclusive de Berserk, queridíssimo, e se você comprar quadrinho, camiseta, moletom, qualquer coisa, me marca pra eu compartilhar e ficar bem feliz. Na descrição também tem link da Amazon de Associada pra você comprar mangás com descontos, frete grátis, tava com promoção de 50% em vários mangás, então aproveita que comprando por esse link qualquer coisa, sério, qualquer coisa não é só o mangá, você me ajuda muito. Vamos lá comentar mais uma vez de Shingeki no Kyojin. Indo direto ao ponto, se você já tá por dentro, eu falei em outros vídeos, qualquer coisa vai, assiste, procura pra você entender, mas das oito páginas extras, duas eram do universo alternativo, seis de incrementação do capítulo 139, o final de Shingeki e a última página, as duas últimas pra ser mais precisa, terminam com uma nova árvore titânica, muito parecida com aquela que a Ymir Fritz caiu e deu origem aos seus poderes de titã, e um menino sem rosto, sem expressão, sem identidade, de frente pra aquela árvore junto com um cachorrinho, né? Depois de uma grande destruição de Paradis, quiçá, talvez, do mundo inteiro, um ciclo de destruição mundial que continua enquanto houver ser humanos, provavelmente, com ou sem poderes de titã, pra você ver, né? Não precisa de titã pra humanidade se exterminar. Mas pra muitas pessoas, pra além disso, a existência daquele garoto deu uma chance, no mínimo, de existir uma continuação de Shingeki no futuro com uma nova jornada. E aí, pra muitos, a primeira pergunta era, quem é esse menino? Seria um descendente da Mikasa? Quando eu fui falar sobre isso, primeiro eu disse que pra mim não tem que continuar, e eu continuo achando isso, porque a mensagem de Shingeki já tá feita, as pontas que deveriam ser explicadas não vão ser explicadas num novo ciclo, até porque, agora eu concordo com vocês, se esse menino caísse nessa árvore adubada por Eren Yeager, que tinha ali presença do parasita, dos gênios do parasita, dessa existência que a gente aprendeu que é milenar, do início da existência da vida e que é extremamente resistente, que existe e sobrevive por milênios porque quer viver acima de tudo. Essa existência continuou nas raízes, fez aquela planta crescer muito, era o máximo de titã que uma árvore viraria, mas, por causa do adubo Eren, outra existência de um parasita pode estar nadando lá no fundo dessa árvore, tal como a árvore da Ymir. Por isso, se esse menino caísse nessas raízes, pum, ele poderia virar um novo ser gigantesco. Quando eu falei sobre eu não acreditar que era um filho da Mikasa, primeiro porque eu acredito que é mais substancial e emblemático que ele seja qualquer um, assim como o Ymir era qualquer uma e ganhou um poder absurdo, mas eu também disse que não acreditava que seria um Ackerman, como um descendente da Mikasa, portanto, porque os Ackerman tinham alguma resistência genética àquela existência do parasita. E não é que eu não concorde 100% comigo, tá? Eu vou explicar o meu raciocínio, mas eu discordo que eu tenho também razão. Eu acho que é um pensamento meu que é amplamente questionável, como vocês questionaram várias vezes. Por quê? Porque quando eu pensei nisso, eu pensei o seguinte, os Ackerman nunca foram muito bem explicados, mas a existência deles, na minha opinião, era combinação de duas coisas. Eles tinham ali dentro deles uma biologia, uma genética modificada pelo homem que pegou o soro de titãs e fez sei lá o quê no sangue deles, para que eles ficassem fortes, mas sem se transformarem em titãs, mas a força deles era cumulativa por gerações através de caminhos. Caminhos, como eu também interpretei aqui no canal, certo ou não, não sei, eles eram vinculados à maldição que era vinculada à existência da Aemir, à sua vontade de continuar construindo relações e unindo pessoas. Por isso, ao fim da existência da persona da Aemir nos caminhos, quando ela se liberta, inclusive sentimentalmente, a maldição acaba os caminhos também. E eu falei no meu vídeo de piadas, não sei, algum desses um monte do 139, que para mim a força dos Ackerman, então, terminaria. Talvez a Mikasa continuasse sendo incrível, porque ela treinou, porque ela é forte, mas não com essa força que ela despertou por causa dos caminhos dos Ackerman, que estão atrelados à maldição da Aemir. Mas, porque eles também eram frutos de uma experiência genética para não responderem como grandes titãs aquele código do parasita, eu acreditava que, seja qual fosse um parasita ali dentro, ele teria algum código que o corpo dos Ackerman seria imune ainda. Só que faz sentido o questionamento de vocês ao que eu disse. Por quê? Quando acabou a maldição da Aemir, talvez todas as regras tenham acabado. Eu ainda fico aqui dizendo, mas se era experiência genética, o corpo deles ainda vai ter um gene que não vai reagir como titã, aquilo ali, mas tudo bem. Como nunca foi explicado, de fato, dá para a gente abstrair e falar, ok, numa nova existência, num novo ciclo de pudem, dá para o bis-tataraneto, sei lá o que, da Mikasa ser um titã, que seja. Não tenho certeza sobre isso, mas eu preciso fazer essa ressalva, porque foi algo que eu afirmei, e agora eu vejo que é totalmente questionável o que eu disse. Desculpa por isso, inclusive. Mas, o interessante disso tudo, de uma possível continuação, que eu não acho que há indicativos, porque editora Isayama já disseram outras vezes que não tem intenção, pelo menos até esse ponto de continuar, é que, independente de ser um Ackerman ou não, o que acontece é que nessa nova criação de titãs, não seria necessariamente igual com a Aemir, nem sequer o titã em si. Porque a Aemir, ela surgiu como um titã muito forte, e os nove com os poderes como a gente conhece, são algumas pequenas frações, né, do que era o titã original, que aí estava muito linkado à própria Aemir, talvez o corpo dela também reagiu ao parasita, tanto é que o original ativado no Eren era completamente diferente, cada portador, de acordo com a sintonia dele com o titã, ele tinha mais ou menos propriedades ali, mais força ou menos força, mais habilidades, menos habilidades, então pode ser que essa criança, sei lá quem, caindo e entrando em contato com um novo parasita, mesmo que com o mesmo códigozinho genético daquele ser do início da história, da Aemir, do Eren, de todo mundo, ainda assim, ele como novo corpo, nova existência, novos propósitos, ele reagiria diferente. Viraria um ser gigantesco? Sim, assim como a árvore adubada pelo Eren virou, assim como a Aemir virou, mas o ser gigantesco dele poderia ter novos poderes, novas características físicas, e talvez também ele não morresse, depois de 13 anos, se o seu corpo poderia aguentar de outra maneira, ou assim que ele morresse, talvez não existisse essa divisão entre outros titãs, porque tudo em Shinga que aconteceu por causa da história da Aemir, são regras muito específicas, depois da sucessão mantida pelos reis frites, então é tudo muito milimetricamente construído em cima dessa trajetória. Se tudo começasse de novo, pode ser inclusive que, sei lá, que o menino tivesse um poder bizarro de titãs, não passasse para ninguém, ninguém engolisse ele, porque ninguém nem lembra que isso deveria acontecer, ele morresse e o poder acabasse nele mesmo. Ou, se existisse uma vontade de fazer uma nova historinha, dava para criar tudo diferente, tudo novo. Aí sim, um Shingeki no Kyojin Shippuden para valer. E aí, óbvio que seria uma fórmula só para ganhar dinheiro em cima de mais história, do mesmo universo, mais personagens, novos bonequinhos, e provavelmente, mesmo que esse garoto fosse um protagonista novo do zero, o que é mais interessante, geralmente, nessas histórias reboot, remake, esse tipo de coisa, continuação, provavelmente existiria, em algum ponto, a descendente da Mikasa, um descendente do Armin, Durayner, sei lá, das pessoas que sobreviveram. Agora, depois de todos esses comentários que eu não fiz no meu último vídeo sobre probabilidades, como seria esse novo universo, como poderia acontecer e por quê, eu volto a dizer que eu não acho que seria bom para a história de Shingeki, para o universo, para a mensagem que esse mangá penou para passar no final, não é mesmo? Pegou aquele final do 139 meio esquisito, aí acrescentou páginas e meio que voltou para a mensagem principal, mas nem tanto assim. Acrescentar mais coisas é deixar o final ainda mais fraco, na minha opinião. Perde o impacto. Eu sei que a gente fica com vontade de continuar quando as histórias terminam um pouquinho abertas ou deixando um e as coisas continuaram assim para sempre. Mas não é isso que Shingeki sempre disse? Desde Eren Kruger que se nós não corrigirmos isso vai continuar acontecendo de novo, de novo, de novo? O próprio Zeke Yeager viu que isso era algo que continuava e na cabeça dele, então impedir que odianos nascessem era a solução? E bem, eu realmente não acredito e não desejo que a história continue. Não é que eu não vou sentir falta de Shingeki e vocês veem eu fiz o quê? Cinco vídeos já depois desse final? Nem sei. Ainda vem coisa a mais para a gente comentar, né? Espero, eu acho pelo menos que vai ter material para isso. É claro que eu vou sentir falta, é claro que eu gosto da história do final. Não, não gostei tanto, mas de toda a jornada, de tanta coisa que me trouxe, mas eu preferia que viesse um spin-off de história anterior, de coisas a mais, material para preencher ponta, as adaptações em si, o fim da adaptação que seja, ou faz a animação de Antes da Queda, que não é dessa linha canônica, mas é do universo, como várias outras obras derivadas, Lost Girls mesmo, que são três OVAs, foram lançados junto com o mangá, por mais que não fossem canônicos. Eu preferia essas pontinhas sendo preenchidas do que a história em si ser acrescentada. Porque aí, para fazer o negócio render, para você chegar a ter descendente, trabalhar com descendente, ou seja lá qual futura geração for, você tem que trazer o problema que provavelmente seria resetado, mas de outra maneira, porque os desafios precisam ser novos, as criaturas precisam ser novas, a dinâmica do mundo precisa ser outra, e Parádias, a princípio, foi destruída, se não por completo, grande parte. Então, talvez nem tenha gente o suficiente para ter essa disputa, ou melhor, está tudo destruído. Então, como é que esse garoto só com o poder de titã vai conseguir reunir pessoas para fazer alguma ação contra o mundo? Porque todo o estrondo aconteceu, porque por gerações existiu toda uma guerra, uma luta de poderes, nações, a história foi passando, e um rei, ciente de tudo que ele podia fazer com o poder dos titãs e do original, ele criou o Colossais para ameaçar de mentira, mas essa ameaça acabou sendo uma arma utilizada no futuro. São dois mil anos de coisas para acontecer o que aconteceu. Aqui, a gente começaria do inicinho. Ah, pode ser interessante? Pode, mas no fim, acabaria, para mim, ficando muito com cara de filler, de vontade de extrair dinheiro, e pode ser que o Isayama tenha deixado isso para deixar a mensagem que eu acredito que é a mensagem do mangá, de ciclo de ódio, que não tem fim, e pode ser que esse garoto que, sei lá quem é, caia no buraco e tudo começa de novo, ou não, pode ser que ele nunca caia, ou que ele caia, entre em contato com o parasita, mas ele não tenha o mesmo ímpeto de sobreviver que o parasita e a Emir tinha naquele ponto, e ele não tem o mesmo ímpeto e vontade de conectar com as pessoas como a Emir na hora da morte, e nunca existam caminhos. Então, são milhões de possibilidades, pode ser que o cachorro caia e venha um cachorro titã, não sei, assim como teve árvore titã, pode ser o cachorro, então tem tanta coisa que pode acontecer que pode ser genial ou pode botar a perder tudo que tinha anteriormente, então é melhor que a gente crie as nossas fanfics, que eu pense aqui que, de repente, o garoto nunca caiu ou caiu e tudo ficou meio que num fluxo eterno de coisas ruins acontecendo, ou você pode aí pensar, ah, era o filho da Mikasa, ah, agora vai vir o titã golfinho, ah, veio o titã cachorro que juntou com o menino e virou outro negócio, pensa o que você quiser, eu acho que essa ponta solta em certas histórias é legal justamente pra dar essa dimensão, não só de moral da história, mas pra você criar o que acontece depois, nem toda história precisa ser 100% fechada, não significa que eu ache que xinguei que não tem ponta solta que são problemas, mas isso, como eu combinei com vocês, eu só comento depois do guidebook pra ver se esses furinhos que não deveriam ser esburacados não serão sequer explicados no material final, no guia final. Bem, mas isso é o que eu penso sobre esse assunto, é claro que eu quero ouvir a opinião de vocês, até porque é lendo vocês que eu posso vir aqui e me corrigir, repensar, e pensar em cima do que vocês falaram sobre outras coisas, a gente sempre aprende juntos, essa troca é maravilhosa, então comenta, deixa o seu like se você curtiu, compartilha se você achar que tem coisas interessantes nesse vídeo, e se você quiser continuar me acompanhando, se inscreve pra acompanhar tudo que vem no canal, que não é só xinguei, mas por enquanto ainda tem bastante xinguei. Não esquece que na descrição tem links maravilhosos da minha lojinha com estampas maravilhosas e exclusivas, e também tem link da Amazon de Associada caso você queira comprar e me ajudar sem pagar nada mais por isso. A gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!